Ha 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 O jovenho tá roncando no mato É certeza que a tarde tem chuva O jovenho tá roncando trepado A folquinha de um cabriuva O jovenho ele só sai do mato No dia que tem fandango O jovenho ensina seu cavalo De multa, de espora e de mango O jovenho ensina seu cavalo De multa, de espora e de mango Ha 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 O jovenho quando chega no baile A mulherada grita um encoro O jovenho me toca um bugio Que tá chegando o bugio do namoro O jovenho me toca um bugio Que tá chegando o bugio do namoro O jovenho quando entra no baile Comida moça na linda da sala E sai dançando bem faceiro Com a moça enrolada no pala E sai dançando bem faceiro Com a moça enrolada no pala O jovenho ele só sai do baile Depois que clarei o dia O jovenho monta seu cavalo E o bujo velho se manda lacria O jovenho monta seu cavalo E o bujo velho se manda lacria Ha 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 O jovenho ele só sai do baile Depois que clarei o dia O jovenho monta seu cavalo E o bujo velho se manda lacria O jovenho monta seu cavalo E o bujo velho se manda lacria Ha 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 O jovenho monta seu cavalo E o bujo se manda lacria O jovenho monta seu cavalo E o bujo se manda lacria Legenda Adriana Zanotto